Nós estamos aqui hoje para reivindicar junto com as mães, com os pais e com as crianças da Escola Cantinho Feliz, para que o secretário retorne com as aulas dessas crianças, uma vez que seus pais e suas mães, servidores e servidoras da CESA, não tem onde deixar seus filhos e filhas. A escola está fechada e não há sensibilidade por parte do secretário, então nós trouxemos as crianças aqui para que ele então veja aqui na recepção, mas infelizmente o nosso secretário não nos recebeu como não atendeu ao chamado das crianças. A gente veio para a CESA hoje cheia de esperança de novo, pensamos que em algum momento a gente poderia ser recebido, porque é uma pauta que não é de hoje, é uma situação que a gente vem aguardando ser resolvida desde o fechamento, quando a gente começou a entrar em contato com os representantes da CESA, solicitando que um novo processo fosse iniciado como processo de municipalização para a gente garantir que essa escola não fosse fechada. Desde o ano passado a gente está sem a escolinha, vai fazer dois anos que até agora eles não resolveram a situação da escolinha dos servidores da saúde. Faz dois anos que meu filho está em casa comigo e meus familiares me ajudam. A escolinha faz muita falta, ela foi fechada de uma maneira abrupta, não avisou direito os servidores, os familiares e a gente está na expectativa de que a escolinha abra, já que o Estado não pode assumir então que faça um convênio ou municipalize essa escolinha. Mas o que não pode é os servidores da saúde, nesse momento de crise, de pandemia, ficarem sem uma escolinha para os servidores. E essa escolinha é uma escolinha que já tem mais de 30 anos, então nessa gestão a gente vê um descaso da escolinha. Escolinha! 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 Essa situação acabou acarretando vários problemas no nosso cotidiano, porque a gente estava contando com a reabertura da escolinha ali junto com as outras escolas do município, então eles não passaram para a gente uma programação que a escolinha ia reabrir e nem que ia fechar. Eles deixaram a gente meio que em stand-by ali esperando, e com isso a gente perdeu as datas para estar incluindo os nossos filhos em escolas municipais. Também a parte de educação dela, no desenvolvimento, na aprendizagem, a gente está tendo que fazer tudo por conta mesmo, porque eles também não estão dando esse apoio para a gente de passar material informativo, de como fazer, e as crianças sentem falta. Acontece que essa escola fechou por causa da pandemia, e aí a gente não teve mais esse retorno do Estado. A municipalização foi iniciada, era só uma obra que tinha que ser feita, era só uma documentação que tinha que ser resolvida, e aí a gente está nesse impasse, aguardando a documentação da César, aguardando o retorno da César, aguardando providências, e as crianças estão sem escola. Então nós estamos com uma política de educação e uma política de saúde novamente atacada e desvalorizada por esse governo e por esses secretários. E aí na escola, você gosta da escolinha? Sim! E aí E aí E aí E aí E aí